Música Tá gostando dos nossos vídeos? Vamos entrar em mais um pavilhão aqui de Frankfurt Esse aqui eu já vi de cara que tem a Hyundai e tem a Fiat E outras marcas também Então vamos começar a ver o que tem de bom Nesse que é um dos 11 pavilhões É claro que nem todos os pavilhões de Frankfurt tem carros Mas a maioria tem E todos eles tem alguma coisa legal Então vamos começar aqui pela Hyundai Então vamos começar aqui pela Fiat A Fiat está apresentando um novo 500 Na realidade esse lançamento já foi feito E ele mudou algumas coisinhas interessantes A lanterna traseira, por exemplo Tem agora o seu interior, esse miolo aqui É pintado na cor da carroceria Na realidade faz parte da lataria O que eu acho muito legal do 500 É o nível de personalização que ele tem E a Fiat não economizou aqui nesse salão São várias versões E cada uma dela é batizada de um nome Essa daqui ó, camuflagem Aí ó Essa aqui dava pra se alistar no exército Tem aqui a Lord Edition Uma versão mais clássica Bem bonita também Então o Cinco Cento Ele tem um nível de personalização muito alto Essa aqui é a Comics Edition Também muito bonita Aqui a versão vermelha E aqui a versão amarela e preta E são várias versões, quer ver? Olha só Esse outro aqui Tem outro nome, quer ver? Outro nome de batismo Nave Edition Tá vendo? Então são várias as versões E todas elas muito bonitas É um carro que Que faz muito sucesso Principalmente aqui na Europa Eu já contei aqui No Auto News A história O Cinco Cento É um carro que ajudou A motorizar a Europa No período Pós Segunda Grande Guerra Mundial A Europa foi praticamente destruída E os europeus Precisavam de um carro Pra voltar a se A se locomover, né? E o Cinco Cento Teve esse papel Depois desse carro Ficou Foi esquecido Parou de ser fabricado E 50 anos depois A Fiat relançou o carro Eu tive o privilégio De estar nesse lançamento Foi na Itália Lançamento belíssimo Olha só Na frente também mudou o farol Muita gente passando sempre Nos estandes O farol também mudou E aqui o farol de neblina Também mudou A grade A parte de baixo mudou Então o carro ficou bacana Aqui Um dos estandes Mais disputados De qualquer salão Aqui não é diferente É o da Ferrari São as máquinas da Ferrari Ali O lançamento do salão Chega mais perto Gente, esse vídeo aqui Como eu vou falar Em todos eles É aquele vídeo Despretencioso Que é pra você Realmente estar comigo No salão Você tá tendo a mesma visão Que eu tenho É claro que depois A gente vai filmar Um pouquinho diferente Mas aqui ó Perdão Essa é a nova 488 Spyder Ou 488 Spyder Lançamento mundial Eu já entrei Já sentei dentro dela O carro realmente Belíssimo Maravilhoso Você tem que entrar Numa fila Pra ter acesso ao estande Tem que estar credenciado Pra poder entrar Aí perto dela Mas isso aí É uma máquina Maravilhosa Ela tem um motor V8 É São 670 cavalos Maravilhosa Maravilhosa mesmo Né E aqui Jornalistas filmando Olha só É uma disputa Pra filmar o carro Tá Vamos lá Continuar aqui Agora um outro estande Muito interessante Que tem aqui É o da Alfa Romeo Alfa Romeo Que tá ensaiando A sua volta Para o Brasil Aqui é um modelo Mais antigo Mas olha As linhas da Alfa Realmente são Fantásticas Carros Carros muito bonitos Vamos torcer aí Claro Tudo depende muito Da nossa economia Né De como é que vai Se comportar O nosso mercado Pra gente poder Ter por exemplo Um carrinho desse aqui Rodando pelo Brasil Ia ser maravilhoso Então os super esportivos São menores Custam muito menos Do que uma Do que uma Ferrari Do que um Porsche Mas tem essa alma Essa alma Extremamente esportiva Olha só Realmente um carro Muito Muito bonito E tem vários outros Né Tem vários outros modelos Isso aqui Eu não gosto De atrapalhar Viu gente Eu desvio Infelizmente Não é todo mundo Que faz isso Isso aqui é um lançamento Todos os lançamentos Eles ficam assim São mais Piruados Né Eu diria Um carro que realmente Ficam cercados Difícil mais o acesso Não é mais complicado Mas são máquinas Que eu espero um dia E já teve modelos Da Alfa no Brasil Né E essa aqui Olha a Giulia Esse carro aqui Também É fantástico Esse é uma das promessas Para o mercado brasileiro Caso a Alfa Romeo Volte pra gente Né É um carro Esportivo Lindíssimo Né E como eu falei É sempre muito Disputado Esses carros Olha aí Olha que linha Linda Tá Tô filmando aqui Essas imagens também Vão para a nossa matéria Do Do Auto News Que passa Todo sábado e domingo No SBT De Mato Grosso do Sul Tá E todas as nossas matérias Também vão para a internet Vou pegar aqui De um outro ângulo Para você ver Que linhas Magníficas Desse Alfa Olha só essa grade Tradicional Essa grade em formato Triangular É muito tradicional Nos carros Alfa Romeo Imagina ver um desse Desfilando Por nossas ruas Espetáculo Os faróis sempre estreitos Já de algum tempo Para cá Alfa adota Essa frente É quase que uma identidade Global da marca E tá aí Tomara que essa marca volte Vamos continuar nosso passeio Ali ó Símbolo bonito Da Alfa Romeo Vamos ver aqui Os modelos da Maserati Maserati eu já tive o privilégio De testar modelos da Maserati No autódromo de Interlagos Foi realmente um evento fantástico Também como todo Como a gente fala As máquinas mais cobiçadas Elas sempre ficam assim Essas aqui são máquinas do grupo Fiat Ferrari Alfa Maserati Então Tem mais uma máquina aqui no fundo Vamos ver Mas não Tem várias Minha quatro porte Isso aqui tem a esportividade Toda a esportividade De um carro que anda muito Com o conforto Para quatro pessoas É um esportivo de quatro portas Tá gostando? Se tá gostando Dá um like aí Depois no vídeo Tá? O que eu vou falar Dá trabalho fazer isso Viu? Não é fácil Filmar Do jeito que a gente faz não Mostrando pra vocês É sempre Muita gente entrando na frente Mais vale Frankfurt Que é o maior salão do mundo A maior mostra Automotiva do mundo A gente não podia deixar de estar fora Somos os únicos Pelo menos do Mato Grosso Mato Grosso do Sul E vou arriscar até de Goiás Desculpa aí se tiver alguém De Goiás aqui no evento Mas pelo menos Não esteve aqui com a gente Aqui já é uma versão Duas portas Com esse arzão Mais esportivo De vez em quando A câmera ela perde o foco Por quê? Aqui tem muita Muita diferença de luz Né? Agora você tá Com uma Um ambiente Com muita Olha a fila Pra entrar aqui Na Ferrari Né? Mas tá aí Esses vídeos aqui Especiais Que a gente faz pra vocês Câmera na mão Conversando Mostrando pra você Você entrando com a gente Nesses pavilhões De Frankfurt São vários pavilhões São 11 pavilhões Nem todos tem carro Alguns são de peças Né? Mas a maioria deles São Tem vários carros Aqui um Alfa Júlia Mais antiga Belíssimo Né? Eu sou apaixonado Por carro antigo E aqui em Frankfurt Tem alguns também Bom Ó Ali tem a lancha Não vou nem mostrar muito não Vamos comigo lá no fundo Gente, meu pé já tá até com bolha De tanto andar aqui A gente anda muito E eu sou igual filhote de lobim Como diz no Pantanal Não paro Não paro de andar Eu vou lá No fundo Mostrando aqui Um pouquinho mais Nos corredores Muita gente Muita gente Isso aqui é só Jornalistas e credenciados O salão ainda não abriu pro público E a hora que abrir Aí, meu irmão Isso aqui vira um Um VUCO VUCO Lá no fundo Estão os carros Da Hyundai Tem um lá Com o carro Que eu quero mostrar Que é um carro Que também Promessa de ir pro Brasil Olha só Esse Wrangler Também Lindo, né? Aí, pessoal Do BF Que curte aí Os Esse tipo de Jipão BFMS Shop Car Vip Marcas São parceiros nossos, né? A gente tem Eu acho que ninguém Ninguém Tá sozinho Né? E tem que estar sempre com Com esses parceiros É importante A Fiat Que tá aqui com a gente É uma parceira Patrocinadora Do nosso programa Ó Os carros da Jeep Sabe que Jeep Jeep e E O grupo Chrysler, né? Fiat, Dodge, Jeep São todos Fiat e Chrysler Desculpa Né? Fazer parte do grupo FCA Bem bacana Aqui eu não sei Acho que eu não mostrei Naquela hora É o 500X Infelizmente não tem Planos de vir pro Brasil Carro muito legal Mas tá ainda Conversando aqui Com os assessores da Fiat Eles me disseram o seguinte Eles optaram Esse carro é feito Na mesma plataforma Do Renegade E eles optaram Ao invés de trazer Esse daqui Né? O 500L E o 500X Que é essa versão Que eu mostrei anteriormente Amarela Optaram por trazer O Renegade Tá? Agora aqui ó Aí o daqui Eu queria mostrar O i20 Esse i20 é um carro Um compacto Que tem também Possibilidade De vir para o Brasil Aqui o i20 Né? Legal E lá atrás O i10 Tá? Outro compacto aí Da marca O i20 Muito bacana Então só uma voltinha Aqui pelo stand Pra você ver mais Aqui o i20 Coupé Duas portas Uma carroceria bem interessante Diferente Né? Um pouquinho mais Esportável A carroceria Coupé Que tem geralmente Uma caída Na parte traseira No teto Ela dá um ar Mais esportivo E aqui É uma versão Esporte Da Hyundai Aqui uma versão De competição E ali Uma super máquina Também Dessas que Disputam Campeonatos Como Le Mans Por exemplo É o Grand Tourisme Muito bonito Tá viajando Comigo Nesse salão? Muito legal Né? Bom Vou encerrar Aqui A participação Nossa Nesse salão Nesse Nesse pavilhão Ó um Veloster Aqui Muito bonito Também Personalizadão Aí ó Bonito Né? As montadoras Fazem isso Além desse carro Claro Para participar De competições Fazem isso Também Para chamar A atenção Que o Veloster E ali Um Hyundai 30 Também Deve disputar Algum Campeonato Ali E outra curiosidade Olha só Aqui também Tem muito disso Nos stands Olha que brinquedão Legal Cleidson Lima Imagina um desse Aí no seu evento Campo Grande Game Show Que agora não é Campo Grande Mas Game Show Né? É museu Do videogame Sucesso no Brasil Todo Parabéns Cleidson Lima Nosso parceiro Meu compadre Amigo Aí o cara Coloca ali Um óculos Aquele de Que eles chamam De realidade virtual Né? 3D E o cara Fica ali Tá como se estivesse Sei lá Num campeonato De rally Alguma coisa Pela expressão Dele ali Muito engraçado Tá vendo? Então olha só A engenharia Desse negócio aqui Show né? Bom E com essa imagem Aqui eu encerro A nossa participação Nesse pavilhão Tá bom? Daqui a pouco A gente tá em outro Vou mostrar um pavilhão Só de carros personalizados Muito show Valeu Um abraço